E aí galera do canal Bonsai Lohan Nordeste Estou aqui mostrando a vocês uma estufa que eu uso Uma das Ao redor do vaso eu faço uma armação Com tábua Ou Com algum tipo de Varão de alumínio Aqui eu tenho Um varão aqui de madeira Aqui outro de ferro Aí faço uma armação de alumínio em cima Pra deixar a estufa um pouco Cônica né, pra quando bater a água Ela escorrer Em alguns pontos eu Deixo algum furo Pra entrar a ventilação Isso aqui é uma bougainville que eu tenho Pronto, aqui é um tipo De estufa que eu tenho né Esse saco aqui é de, aquele saco de Grosso Que vem É Colchão, cama box Então aqui é um tipo de estufa Que eu utilizo né, pra recuperação de plantas Vou mostrar a vocês outro tipo ali E aí galera A gente tá aqui ó Numa outra estufa Essa toda É feita a armação de De madeira Essa quem fez foi o meu amigo Alexandre Ele me deu Inicialmente eu Enlargueci ela um pouco Aí fiz Recobri ela de novo né Com plástico Ali tem um fixo A jabuticaba Uma laranja aqui Olha a sua armação por dentro Em alguns pontos Eu deixo o furo Pra entrar a ventilação E aqui na parte de cima É como se fosse uma tampa Do próprio plástico Eu ponho a telha aqui Pra o plástico não ficar Voando E manter a Umidade dentro Outra estufa Vamos dizer assim Outra área de recuperação Para as plantas Essa aqui também Uma áreazinha coberta Ele não tá pronta não Que é pra recuperação Também das plantas Aqui tá o resedal Fez um procedimento nele De inclinação Fiz o transplante dele Há pouco tempo Então ele fica aqui Nessa área também De recuperação Vamos dizer assim Estufa né Olha aí pessoal Uma outra estufa Que eu inventei Pessoal É aqui um tubo de PVC Nesse caso O tubo é de 200mm E eu cubro A parte de cima Com aquele mesmo Saco O mesmo plástico Lá que vem O colchão Cama box Aí dou uns furos Então O sol bate aqui Mas não Não pega raio de luz Direto na planta Entendeu E mantém sempre A umidade aqui Dentro Já pra recuperação Da planta Aqui é um resedal Que eu comprei Comprei ontem Fiz a pola drástica nele E ele vai ficar aqui Pra recuperação Pois é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí das estufas Pessoal mais antigo aí Deve saber O quanto é bom E o quanto A estufa ajuda As plantas Se recuperarem Valeu galera Até o próximo vídeo E aí E aí E aí